Legendas por TIAGO ANDERSON 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 2003 Sonic Adventure TX Legendas por TIAGO ANDERSON 2004 Sonic Advance 3 2006 Sonic Rivals 2008 Super Smash Bros. Brawl 2008 Super Smash Bros. Brawl 2 Super Smash Bros. 2008 Sonic Unleashed 2008 Sonic Unleashed Para Venager 2008 Sonic Unleashed 2008 Sonic Unleashed 2008 Sonic Unleashed Para a nova geração 2 Super Smash Bros. 2 Super Smash Bros. 2009 Sonic 2 Super Smash Bros. 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 for Wii U and 3DS 2 Super Smash Bros. for Wii U and 3DS 2 Super Smash Bros. for Wii U and 3DS 2 Super Smash Bros. for Wii U and 3DS Os mid-16 LEGO Dimensions Sonic level pack. Os mid-16 LEGO Dimensions Sonic level pack. 2017 Sonic Mania 2018 Sonic Mania Plus 2018 Super Smash Bros. Ultimate 2018 Sonic Mania Plus 2023 Sonic Superstars 2018 Sonic Mania Plus 2018 Sonic Mania Plus Hey, obrigado por assistir ao meu vídeo e espero que você curta os próximos. Não se esqueça de se inscrever e divulgar para os seus colegas. Eu vejo você no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!